Nesse vídeo eu vou mostrar o que você precisa fazer para conseguir emagrecer rápido, de maneira definitiva, sem precisar deixar de comer o que você gosta e sem ter que fazer nenhuma dieta restritiva. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas eu te garanto que é exatamente isso que eu vou te ensinar a partir de agora, se você ficar aqui comigo nesse vídeo. Vamos lá! Não importa onde você quer chegar, não importa o que os outros falam de você, vá em busca dos teus maiores sonhos, dê o seu melhor todos os dias, reclame menos e haja mais. Não fique esperando parado, porque você só vai conseguir se estiver caminhando. Pensa nisso. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Mota, eu sou nutricionista, fisiologista e preparador físico e há mais de 15 anos eu ajudo pessoas a conseguirem emagrecer de maneira saudável através da prática de algumas estratégias simples, fáceis e totalmente possíveis de serem realizadas por qualquer pessoa. Inclusive, eu explico todas essas estratégias no programa Emagrecimento Descomplicado, que é um método de emagrecimento com o passo a passo completo para você conseguir emagrecer naturalmente, de forma definitiva, sem precisar deixar de comer o que você gosta. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas algumas vezes durante o ano eu abro vagas para esse programa. Para você conseguir saber se tem uma turma aberta e também saber todas as informações sobre o conteúdo do programa e como você faz para tentar disputar uma dessas vagas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link de acesso da página com todas as informações e também com vários depoimentos de alunos e de pacientes que já seguiram as orientações que eu ensino dentro do programa. E se você gostou do assunto desse vídeo, aproveita e já deixa o teu like para que eu consiga saber que esse tipo de conteúdo é um conteúdo interessante para você e para que o YouTube possa divulgar esse vídeo para outras pessoas que, assim como você, também querem emagrecer e podem se beneficiar muito com essas informações. Assim, eu te ajudo, você me ajuda e juntos a gente ajuda outras pessoas. Combinado? Caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo e ainda não seja um inscrito ou uma inscrita, clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para você se inscrever no canal e também no sininho que tem do lado para ativar as notificações e receber um aviso do YouTube sempre que eu postar um novo vídeo com dicas e informações valiosas para te ajudar a melhorar cada vez mais os cuidados com a tua saúde de uma maneira totalmente descomplicada. Deixou teu like? Se inscreveu no canal? Então vamos lá! Como eu te falei no início do vídeo, hoje eu vou compartilhar com você algumas estratégias super eficientes para você conseguir emagrecer muito mais rápido, de maneira definitiva, sem que você precise fazer nenhuma dieta restritiva. Então assiste esse vídeo até o final e presta muita atenção nas informações que eu vou te passar porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Bom, a primeira estratégia que eu quero te passar, e que na minha opinião é uma das mais importantes de todas, é que se você realmente quer emagrecer, você precisa ter uma meta super clara e um motivo muito forte para conseguir conquistar ou atingir esse resultado que você deseja. Na verdade, isso serve para qualquer objetivo na nossa vida. Só que no caso do emagrecimento especificamente, é muito importante que você tenha a clareza de quantos quilos você quer perder, ou de qual a medida da circunferência de cintura ou de abdômen que você quer medir, ou até mesmo qual o tamanho da calça que você gostaria de vestir. Isso significa ter uma meta. E ter uma meta clara é muito importante para que você saiba qual direção que você precisa seguir. É igual um GPS. Para o GPS te guiar para o destino que você quer ir, primeiro você precisa informar para ele qual que é o ponto A, que é o local onde você se encontra nesse momento, e qual que é o ponto B, que é o destino que você quer chegar. Se você não colocar essas duas informações, não acontece nada. Mas quando você informa para o GPS para onde você quer ir, ele te passa todas as coordenadas para você conseguir chegar nesse destino que você colocou da melhor forma possível. Ele mostra quanto tempo, mais ou menos, você vai demorar para chegar, qual que é a melhor rota para você seguir, e vai ajustando todo o trajeto conforme você vai se deslocando em direção a esse destino, que nesse caso específico, seria a meta que você estipulou. Exatamente por causa disso, que se você quer emagrecer, é fundamental que você tenha uma meta mais específica com relação ao emagrecimento, para que você possa saber qual que é o caminho que você deve percorrer, e também se essas estratégias que você vai estar realizando, vão estar te aproximando desse resultado, ou vão estar te afastando do resultado que você quer atingir. Depois que você definir essa meta mais específica, também é muito importante que você tenha um motivo muito forte para alcançar essa meta ou esse teu objetivo. Porque esse motivo vai ser o que vai fazer você se movimentar todos os dias na direção desse objetivo, ou dessa tua meta. Por exemplo, digamos que a tua meta é emagrecer 10 quilos. Depois que você definiu essa meta, você precisa responder a seguinte pergunta. Por que você quer emagrecer esses 10 quilos? Qual que é o verdadeiro motivo, ou o maior motivo, que fez você querer emagrecer esses 10 quilos? Ah, Bruno, eu quero emagrecer 10 quilos porque eu quero vestir uma roupa mais justa, ou então porque eu quero que o meu parceiro, ou a minha parceira me elogie mais, ou para eu ter mais disposição e mais energia para brincar com meu filho quando eu chegar do trabalho em casa, ou para eu colocar um biquíni, ou ficar sem camisa na beira da praia e me sentir bem. Enfim, você precisa definir qual que vai ser esse teu grande motivo que literalmente vai te motivar a ir em busca dessa meta. O que eu sugiro é que você escreva esse motivo em algum lugar visível para que você consiga visualizar ele todos os dias para você se lembrar. Principalmente naqueles dias que você não tiver com muita disposição para fazer aquilo que precisa ser feito para você conseguir conquistar esse objetivo que você estipulou. A grande maioria das pessoas não consegue emagrecer porque não tem uma meta específica bem definida e um motivo que seja realmente forte para que elas façam o que precisa ser feito para atingir esse objetivo que elas querem conquistar. É só você pensar nas maiores conquistas que você já teve até hoje na tua vida. Eu tenho certeza que para você conseguir atingir cada uma dessas conquistas, você certamente teve algum motivo específico que fez você começar a agir para direcionar o teu foco e principalmente a tua energia para você conseguir chegar nesse resultado que você chegou. Quem não tem um motivo forte para atingir uma determinada meta acaba não tendo motivação. A própria palavra motivação tem a ver com isso. Mote vem de motivo e a ação vem de agir em prol de um determinado resultado que você deseja atingir. Quem não tem esse motivo acaba se desmotivando. Para ficar fácil de você encontrar esse motivo para ir em busca desse resultado, você tem que se perguntar o que vai mudar na tua vida quando você atingir esse determinado resultado? Como que você vai se sentir? Qual que vai ser o impacto que essa mudança vai trazer para o teu trabalho, para os teus relacionamentos, para a tua saúde? Enfim, anota tudo isso e deixe um lugar visível para você se lembrar todos os dias de todos esses benefícios. Porque eles vão ser a tua motivação diária para você continuar seguindo em frente na busca dessa tua meta. Combinado? Se você quiser, pode escrever aqui embaixo nos comentários desse vídeo qual que é essa meta específica que você quer atingir e qual que vai ser o motivo que vai fazer você fazer o que precisa ser feito para chegar nesse objetivo. Aí, se algum dia, por acaso, você der uma desanimada, é só você voltar aqui nesse vídeo e ler o comentário que você deixou aqui embaixo. Bom, explicado esses dois pontos extremamente importantes, que é ter uma meta específica e um objetivo forte, o terceiro passo que você precisa fazer é procurar um profissional que possa ser o teu GPS ou o teu guia para te mostrar qual que é o caminho mais rápido e qual que é o melhor caminho que você deve seguir para conseguir chegar nessa tua meta. E nesse caso, seria o ponto B. E no caso do emagrecimento, o nutricionista é o profissional mais capacitado para conseguir te ajudar a emagrecer. É impossível você emagrecer de maneira saudável sem que você ajuste a tua alimentação. E o único profissional que tem a capacidade técnica para te orientar com relação à alimentação é o nutricionista. Não é o médico, não é o nutrólogo, não é o personal trainer, muito menos aquela blogueira famosa que você acompanha no Instagram. Talvez você não saiba dessa informação, mas o nutricionista é o único profissional que é legalmente habilitado para prescrever dietas. Ah, Bruno, mas tem um monte de médico que prescreve dieta. Eu sei. Tem nutrólogo que prescreve dieta. Sei também. Tem personal trainer que prescreve dieta. Também tem. E tem até blogueira que prescreve dieta. Tem mesmo. Só que legalmente, ou seja, perante a lei, nenhum desses profissionais ou dessas pessoas poderia estar prescrevendo dieta. Eu não quero gerar nenhuma polêmica aqui nesse vídeo, só que é muito importante que você tenha esse conhecimento para que você possa buscar o profissional mais adequado para te orientar com relação à tua alimentação. O nutricionista passa 4, 5 anos na faculdade estudando só sobre alimentação e como que os nutrientes contidos nos alimentos interagem com o nosso organismo e também aprende vários protocolos e várias estratégias nutricionais diferentes para cada tipo de pessoa e para cada fase do processo de emagrecimento e da reeducação alimentar. Exatamente por causa disso que a gente consegue ajustar todas as prescrições de forma totalmente personalizada, distribuindo cada alimento e também cada suplemento de acordo com a tua rotina, com as tuas preferências alimentares e principalmente com as tuas necessidades nutricionais. Isso, além de gerar resultados muito mais rápido, vai fazer com que esses resultados sejam sustentáveis e sejam duradouros no longo prazo. Você até pode tentar melhorar a qualidade da tua alimentação sem contar com a ajuda de um nutricionista. Só que se você fizer isso, a chance de você acabar se frustrando por não conseguir atingir o resultado que você deseja é muito grande, porque provavelmente você vai fazer uma estratégia mais restritiva ou então vai errar na quantidade ou na combinação de alimentos que você deveria consumir e tudo isso vai tornar um processo que poderia ser relativamente simples, muito mais difícil e bem mais demorado do que ele realmente é. Então, se você quer emagrecer mais rápido, de maneira saudável, sem precisar passar fome, sem ter que tomar remédio e sem prejudicar a tua saúde, é muito importante que você procure a orientação de um nutricionista. Investir no acompanhamento de um nutricionista é investir em você e na tua própria saúde, porque é impossível ter um corpo saudável sem que você cuide da tua alimentação. E já que a gente está falando de emagrecer mais rápido, um outro profissional que também vai te ajudar muito com relação a acelerar o processo de queima de gordura e de emagrecimento é o preparador físico ou o educador físico, profissional de educação física, enfim, o preparador físico é o profissional responsável por te orientar com relação a parte de exercícios físicos e ele vai te ajudar a ganhar massa muscular, principalmente se você fizer exercícios como musculação, crossfit, treinamento funcional, que são exercícios mais indicados para o fortalecimento e também para o ganho de massa muscular. Esse tipo de exercício que é o treinamento resistido é super interessante para o emagrecimento, porque ele vai te ajudar a preservar e também a ganhar massa muscular enquanto você perde gordura. Isso é muito positivo porque quanto mais massa muscular você tem, maior é o teu gasto energético ao longo do dia e quanto mais energia você consegue gastar com o teu corpo durante o dia, menos restrições você precisa fazer na tua alimentação e mais rápido você vai conseguir emagrecer. Fora isso, um outro ponto extremamente importante com relação a você ter resultados mais rápidos no processo de emagrecimento de maneira saudável, é claro, é que você precisa seguir todas as orientações passadas pelos profissionais que vão te orientar. Não adianta nada você receber uma dieta super bem planejada de um nutricionista ou um treino super elaborado de um preparador físico se você não implementa essas ações na tua rotina ou então se você faz só uma parte de tudo aquilo que foi passado. Eu sempre falo para todos os meus alunos e também para os meus pacientes, não espera 100% de resultado se você faz só 50% do que foi combinado. É extremamente importante que você tenha clareza disso até para que você possa alinhar as suas expectativas e não acabe se frustrando por você não conseguir atingir o resultado que você deseja. Não adianta você querer ter um corpo de quem treina 5, 6 vezes por semana se você vai só 2 dias por semana na academia porque isso não vai acontecer. Não adianta você querer ter o mesmo resultado de quem segue toda a dieta prescrita pelo nutricionista se você muda todo o cardápio que o teu nutricionista prescreveu para você. Isso não significa que se você não seguir 100% das orientações você não vai ter nenhum resultado. Pelo contrário, qualquer melhoria que você faça na tua alimentação ou então com relação à prática de exercícios físicos de maneira constante é claro já vai te trazer algum tipo de melhora. Só que muito provavelmente essa melhora ou esse resultado que você vai ter vai acabar não sendo exatamente aquele mesmo resultado que você esperava atingir. Exatamente por isso que é muito importante que você alinhe essas tuas expectativas com relação ao resultado que você gostaria de atingir e com relação à dedicação que você vai ter para fazer o que precisa ser feito todos os dias até que você consiga chegar nesse determinado resultado. Se você não fizer isso você vai acabar se frustrando e vai pensar que a estratégia não funciona ou que o nutricionista é ruim ou que emagrecer é muito difícil quando na verdade você não teve o resultado esperado simplesmente porque você não seguiu corretamente as orientações que esses profissionais passaram para você. E por último mas não menos importante um grande cuidado que você precisa tomar e que acaba frustrando muita gente é de não comparar os teus resultados com os resultados de outras pessoas. Principalmente quando a gente fala de emagrecimento porque cada metabolismo vai responder de uma forma mesmo que duas pessoas sigam exatamente as mesmas estratégias. Então não adianta você querer comparar os teus resultados com os resultados da tua amiga do teu amigo da blogueira famosa que você segue no Instagram ou de qualquer outra pessoa que você acompanha. O mais importante é você comparar a tua própria evolução semanalmente porque daí sim você vai estar fazendo uma comparação justa e vai conseguir perceber as reais mudanças que vão acontecendo no teu corpo durante o processo. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu sempre falo para os meus pacientes e também levo para a minha própria vida que é não compare os teus bastidores com o palco de outra pessoa. Principalmente na época que a gente vive hoje em dia porque com as redes sociais é muito fácil a gente acabar se desanimando por achar que não está tendo algum resultado. A gente abre o nosso celular e aí o que mais tem ali são pessoas magras ricas e super felizes. Só que a gente esquece que a grande maioria dessas pessoas que postam uma vida perfeita nas redes sociais na verdade não tem uma vida 100% perfeita. E até mesmo quem leva uma vida dos sonhos ou então dos teus sonhos já passou por um processo de evolução igual você também vai precisar passar. Não tem segredo. Ninguém emagrece 10, 15, 20 quilos da noite para o dia. Ninguém fica milionário da noite para o dia a não ser quem ganha na Mega Sena ou em alguma outra loteria. Só que isso é exceção. Você entende? Por isso que é muito importante que você tenha esse discernimento para que você não se desanime durante o processo por acreditar que as outras pessoas têm resultados muito melhores do que os que você está tendo. Lembra tudo na vida é um processo e se você realmente quer evoluir não só com relação ao emagrecimento mas com relação a toda a tua vida você precisa entender que o verdadeiro jogo sempre vai ser você contra você mesmo todos os dias. Bom a princípio seriam essas dicas que na minha visão são as mais importantes para você acelerar o teu processo de emagrecimento de maneira sustentável sem colocar em risco a tua própria saúde. Eu espero de coração que essas dicas te ajudem a conseguir emagrecer mais rápido e principalmente que você já implemente algumas dessas estratégias a partir de hoje mesmo na tua rotina. Se você gostou desse conteúdo por favor não esquece de deixar o teu like nesse vídeo e caso você ainda não seja um inscrito ou uma inscrita clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo do vídeo para você se inscrever no canal e também no sininho de notificações para você receber um aviso do YouTube toda vez que eu postar um novo conteúdo. Caso você queira conhecer melhor o programa Emagrecimento Descomplicado que é o meu método de emagrecimento com o passo a passo completo para você conseguir emagrecer sem precisar deixar de comer o que você gosta e também sem ter que fazer nenhuma dieta restritiva eu vou deixar o link da página na descrição do programa aqui embaixo do vídeo para você conseguir ter acesso a todas as informações sobre o conteúdo do programa e para que você também consiga visualizar todos os depoimentos dos alunos e dos pacientes que já seguiram essas orientações. Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo desse vídeo ou se você tem alguma sugestão é só escrever para mim aqui embaixo nos comentários para que eu possa te ajudar. A princípio era isso esse vídeo vai ficando por aqui mas eu já vou deixar a recomendação de mais outros dois vídeos relacionados ao emagrecimento para você assistir. Beijo grande no teu coração conta sempre comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto! tchau! 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 Tchau.